Música Oh, mano já passei por muito Lutei por gajos, fiz planos Hoje não andamos juntos Só ouço e observo, já não falo muito Conheço bem o meu papel E o meu lugar no mundo Tento, acerto, mas também cometo erros Choro, fraquejo Porque um gajo não é de ferro Hipocrítica está em cima, mena, todo o tempo Esquecem-se que na estrada da vida Não há só sucessos Eu é que sei as porcarias a que estou sujeito Mas pra falar das minhas conquistas Claro, sou suspeito Não fazes, pipo, exige Reclama quando exibes Na tua vida dizes que mandas Mas tu não me decides Não há celas nem algemas Mas tu não és livre Por vezes amor e confiança Trazem um par de chifres Por isso que tens que ser um gato Que se faz de tigre A vida não traz instruções Esperam que um gajo descivo Mano, eu estou farto Tomemo o jogo Se as linhas estão inclinadas É claro que escrevo torto De tanto queimar a mão Já não temo fogo Porque meu pai fez de mim Homem mesmo sem um berço Sou bem sem vitória Deus é que me guia e abençoa Então deixa contar a minha história De perdas e de glória Muitas palavras ditas sem serem sentidas Hoje um gajo realiza que viveu contos e mentiras Nunca faltam companhias quando tem bebida Mas quando estás no fundo Vês poucas mãos tendidas Mesmo com tanta corrida Um gasta sempre em dia Porque o importante é ter comida Para quem tem crias Não podes ter mania Se a pasta estiver vazia Eu falava a mesma língua Mas ninguém entendia Chamei muitos de irmãos Nem desvi lutar Vieram piorar Ao invés de melhorar Não se chega aos objetivos Sem dificuldades Na história de vencedores Sempre vi com partes Sucesso não é dinheiro Dinheiro não é sucesso Sucesso é o impacto Que tens na vida de alguém Tão teus feitos Tua história é minha Nunca ando com isso em ti Pra mim palavras de ordem são Nós vamos conseguir Falhar um é opção Só tenho uma saída Não espero maravilhas Só penso na família Hoje eu tenho filhos Valorizo mais a vida Dono duro pra deixar a minha velha mais tranquila Sou bem sem vitória Deus é quem me guia e abençoa Então deixa contar a minha história De verdade e de glória Não somos iguais Então nem tentes Ainda tem mais Vou seguir em frente Escrever a minha história De verdade e de glória Eu te amo e tô com você Eu te amo e tô com você Eu te amo e tô com você Legenda Adriana Zanotto